Quem disse que o lugar de palhaço é só no circo? A terceira edição do Encontro Geraldo Riso saiu da lona e foi às ruas. Quem passou pela 13 de maio no centro de Campinas, podia esquecer por um instante a correria do dia a dia. Eu achei legal, muito divertido, descontrair a gente. Às vezes você está com problemas, você vê essa diversão, você relaxa. Na realidade é bom, dá para perder umas horas, ficar contente, mudar um pouquinho. Gostei muito, divertido. Até chorei da risada. A intervenção urbana é só um dos propósitos das trupes circenses. Além de proporcionar alegria e descontração, os palhaços brincaram entre si e interagiram com os pedestres. Estava passando por acaso, achei legal, achei brincar com as pessoas, entendeu? Todo mundo tem medo de todo mundo hoje em dia, a gente não pode olhar para ninguém, que todo mundo já se assusta, né? Então eu achei interessante sim, essa brincadeira. Quem estava no trabalho, pôde dar uma pausa no expediente para apreciar o espetáculo. Acho muito importante isso, né? Até porque nesse momento que a gente está atravessando aí, o comércio está bem devagar, dá até um ânimo melhor aí na gente. Hoje principalmente o pessoal anda muito triste, muito fechado, né? Você vê poucas pessoas sorrindo hoje, então eles dão uma coisa diferente. O encontro Geraldo Riso durou uma semana e contou com espetáculos, cortejo musical, exibição de documentários e mesas de debate. Todo o processo teve o apoio do Lume, núcleo interdisciplinar de pesquisas teatrais da Unicamp. Essa ação que vocês estão vendo aí é parte de um encontro de palhaços que está acontecendo, já o terceiro que acontece em Barão Geraldo, e o tema desse ano é o palhaço e a rua, né? Então a ideia é que com intervenções, misturando momentos livres e momentos estruturados, a gente consiga de alguma maneira transformar o espaço onde ela acontece, a ação acontece. Se a atmosfera do circo já é positiva, para quem está na rua, ter um contato mais próximo com o palhaço é quase uma terapia. Quando a gente está chegando, a gente já vê como as pessoas estão necessitadas disso, né? Acho que tem um primeiro momento em certas pessoas que existe uma resistência, mas você vê que por trás daquilo é como se elas estão pedindo que o palhaço ou a arte em geral tire essas camadas que ficam protegendo de tudo, da dificuldade da vida mesmo, da violência, dessa sensação de estar andando num espaço assim e você não ter segurança e também estar trabalhando atrás da sobrevivência. E quando o palhaço chega, acho que abre isso e é muito bonito de ver que o espaço realmente se transforma. Porque na rua a gente pode encontrar mais gente, gente espontaneamente que veio para trabalhar, veio para passear. Então a gente encontra essas pessoas e propõe uma brincadeira, propõe um momento diferente, uma quebra no tempo e no espaço para que a gente possa se divertir, rir um pouco, acalmar um pouco e estar aqui simplesmente pelo prazer de estar. E aí 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 E aí